Nós estamos ainda em metade do século passado, em termos de saneamento. Portanto, é um grande número de pessoas concentrado em pequeno espaço, tomando todos os recursos naturais daquele espaço e gerando um monte de poluição. Numa inundação, todos os esgotos vão para as pessoas. Quando você paga pela sua conta de água, você paga um percentual para esgoto. O problema é que se não há cobrança e a população não entende, ela paga alguma coisa que ela não tem. Tudo se resolve no institucional, não tem ciência nisso. O problema não é tecnologia, é vontade política de fazer. E nós estamos jogando toda a nossa sujeira por baixo do tapete e esse tapete vai estourar. E nós estamos jogando toda a sua conta de água.